Após se reunir com todos os secretários municipais para tratar das ações emergenciais acerca da enchente na capital, o prefeito de Rio Branco, Tião Bocalon, recebeu em seu gabinete, ainda na manhã deste sábado, o procurador-geral de justiça do Ministério Público do Acre, Danilo Lovisaro, acompanhado dos promotores Luiz Henrique Rolim e Glaucio Oshiro. O prefeito e secretários ouviram atentamente os apontamentos feitos pelo Ministério Público do Acre, quanto aos 24 abrigos na capital, que tem recebido toda a assistência da prefeitura. Durante a reunião, também falaram sobre o Parque de Exposições, que já está em fase de organização, para receber as famílias atingidas pela cheia do rio. Foi apresentada à equipe do Ministério Público a plataforma RBGEL, que mostra o mapa da cidade em tempo real e a movimentação das águas dos Igarapés e do rio Acre, além de mensurar o quantitativo de imóveis que vem sendo atingido. Na última análise realizada durante a reunião, foram identificados que mais de 5 mil casas foram atingidas pelos Igarapés e 8 mil pelo rio. O prefeito Tião Bocalon agradeceu pela visita do Ministério Público e reforçou que o órgão tem realizado um ótimo trabalho ao promover esses diálogos com os representantes do município e do estado. É um prazer muito grande poder receber o Ministério Público, para tratar de um problema tão sério como esse, que nunca aconteceu. O doutor Danilo veio com toda a equipe aqui e o Ministério Público tem sido um grande parceiro da prefeitura. Eu devo registrar isso e nesse momento é um momento dificílimo para todos nós. Tantas famílias aí que foram atingidas, muitos perderam tudo que tinha, que era o pouquinho que tinha dentro de casa e a gente precisa dar um socorro a isso tudo. E essa parceria que a gente estabeleceu aqui já há um bom tempo, me deixa muito feliz e tranquilo de que a gente vai conseguir dar solução a grande parte dos problemas que a gente está tendo agora. Um evento que nunca aconteceu e que aconteceu agora. E a gente vai aprender com isso e com certeza cuidar bem das pessoas. O procurador-geral do MPAC enfatizou que a reunião com a prefeitura foi bastante positiva e reafirmou a colaboração do Ministério Público com a municipalidade e demais órgãos envolvidos. É muito importante que todos estejamos unidos nesse momento, que é um momento difícil para a população acriana como um todo, porque já temos sinais também de problemas relacionados à lagação nos municípios do Alto Acre e aqui em Rio Branco tivemos a enxurrada e agora a possibilidade de aumentar essa lagação que já está ocorrendo. Então a prefeitura vem se dedicando a dar a assistência necessária. Isso é muito importante, fiquei muito satisfeito de participar da reunião e colocar o Ministério Público à disposição da prefeitura, dos órgãos de defesa civil, do município, do estado, para que a gente possa colaborar e contribuir também nesse momento de dificuldade que nós estamos passando.